Nas palavras de Boal, seja um ensaio para a revolução. E a revolução você pode escolher qual é a sua revolução, o que você quer mudar. Bem-vindas ao Albergue! Meu nome é Poliana Piteri e esse é o Albergue no Teatro. Hoje nós vamos falar sobre jogos teatrais. Qual a importância e o que são os jogos teatrais? Bom, todo mundo que alguma vez na vida já participou de alguma aula de teatro, com certeza já ouviu aquela famosa frase, andando pelo espaço, pessoal. Eu mesma já falei isso muitas vezes. Porque esse é o despertar, geralmente é o início para um jogo teatral. Esse reconhecimento do local, do espaço, das pessoas e principalmente o contato olho no olho. É a partir daí que a gente pode iniciar um jogo teatral, tanto num processo de aula quanto num processo de ensaio. E por que ele é tão importante? O jogo teatral está presente desde o início da história do teatro. Na Grécia Antiga, através dos improvisos com os ditirambos, no Renascimento com a comédia dela arte. E a partir do século XX, tendo Stanislavski como precursor, diversos diretoras e diretoras sistematizaram seus métodos de interpretação. E a base deles está sempre voltada para o jogo teatral e para o improviso. Por isso ele é assim tão importante. O improviso é o ponto de partida para o jogo teatral. Os dois precisam que algumas regras sejam pré-estabelecidas para que a sua finalidade, geralmente uma finalidade artística, um objetivo artístico, seja alcançada. Essas regras são combinadas antes do jogo começar. Geralmente são expressas pela pessoa que está orientando o jogo. E então ele pode acontecer num espaço seguro, num espaço com respeito ao coletivo. O jogo é o brincar da criança. É o processo pedagógico. É onde a gente aprende. Tanto quem está fazendo, quem está vendo, quem está ensaiando. É muito importante que seja um processo levado de uma forma muito intuitiva, muito espontânea. A Viola Spolin, que a gente já falou sobre ela no vídeo anterior, ela fala sobre isso, sobre a importância da gente trabalhar com essa espontaneidade antes de entrar em cena. É como se a gente não pensasse antes de criar, antes de nos manifestarmos, antes de falar. Que a gente entrasse em cena livre para a gente poder falar e se expressar da forma que vier à mente. E através disso ir descobrindo alguns processos. Alguns processos de desinibição, processos de intelectualidade, a fazer algumas leituras de signos e símbolos que até então estavam omitidos para a gente. Esse processo de espontaneidade e de liberdade, ele é muito importante. Tanto para quem quer se aprimorar enquanto ator e atriz profissionais, quanto para quem quer usar o teatro como um espaço de descoberta do mundo ou de si mesma. Profissionalmente falando, o improviso, ele é muito usado para que a gente possa desvendar algumas cenas. Por exemplo, o que aquele personagem quis dizer? Ou o que o autor ou a autora do texto disseram aqui nessa frase? Esse processo de investigação através de um jogo teatral ou de um improviso, ele é muito importante. Vou dar um exemplo prático. Em 2011, eu dirigi o espetáculo Pacto, de autoria do Rodrigo Giacomo, e foi o primeiro espetáculo que a gente fez na Companhia Naturalia de Teatro. Tinha uma cena que a gente estava com muita dificuldade em fazer, que era uma cena em que dois homens se beijavam. E essas personagens eram adolescentes, e a gente estava pensando de que maneira a gente podia fazer uma cena que fosse bonita, que fosse lúdica, e ao mesmo tempo que comunicasse algumas das questões que a peça tratava, entre elas a homofobia. Então, a gente fez muito improviso, a gente fez muito jogo teatral com algumas frases, a gente adaptou algumas frases do texto para alguns exercícios teatrais, e muito improviso. O que aconteceria antes do encontro desse casal? O que aconteceria depois? As atrizes e atores foram participando desses improvisos, e isso foi enriquecendo muito. Como a peça era baseada numa interpretação realista, a gente foi descobrindo várias coisas sobre essa personagem. Então, algumas dessas cenas acabaram até fazendo parte oficialmente do espetáculo, ganharam um acabamento artístico, e esse processo foi muito importante para o nosso entendimento, tanto quanto cidadãos e cidadãs pensando essa relação de duas pessoas se beijando, quanto para a nossa relação enquanto artistas, de como poder trabalhar um assunto tão delicado e tão importante em cena. Por isso, alguma das funcionalidades do jogo teatral é que a gente possa levantar uma cena, levantar um espetáculo, ou até mesmo levantar uma dramaturgia coletiva. A gente pode propor um tema através desse tema, adaptar alguns exercícios, propor um improviso, e a partir daí o que surge com a espontaneidade e de forma livre, é importante que a gente investigue e possa dar uma elaboração, uma continuidade. Bertolt Brecht, o alemão que a gente também conversou sobre ele no nosso vídeo passado, ele fala que acredita muito nesse processo teatral, que ele é muito importante para o nosso aprendizado, para que a gente possa descobrir coisas que talvez com uma cena pronta, um espetáculo já feito e apresentado para o público, a gente não consiga aprender. Então, esse processo teatral pautado em jogos, em exercícios e improviso, pode ser muito importante para o nosso aprendizado. E ele fala de aprendizado como uma forma divertida. Eu me divirto ao aprender, e aprender sobre eu enquanto ser social e enquanto artista também. O Augusto Boal, ele inventou um termo que se chama especta-atores, que é a junção de espectadores e atores. Ele criou o seu método baseado na junção dessas duas pessoas, dessas duas partes do fazer teatral, quem está fazendo e quem está assistindo, de uma forma que elas pudessem se unificar. Em muitos momentos no teatro de Augusto Boal, a plateia é convidada a entrar em cena e participar da cena, fazer de fato uma ação. E como essa ação não é ensaiada, não é feita anteriormente, isso acaba sendo um grande jogo teatral, um grande improviso. E a ideia é que esse jogo, essa cena, nas palavras de Boal, seja um ensaio para a revolução. E a revolução, você pode escolher qual é a sua revolução, o que você quer mudar. Então as pessoas olham para aquela cena, falam, eu posso propor algo para essa cena. E espontaneamente elas começam a agir. E a partir daí elas podem fazer algumas transformações, segundo Boal, tanto em cena quanto na vida. Assim como Boal, eu acredito que o teatro tem uma função transformadora muito grande, que pode ampliar a nossa visão de mundo e de nós mesmas. Por isso é tão importante e tão eficaz que a gente se permita esse jogo, que a gente se permita essa descoberta através do teatro. Se você ainda não participou de uma aula de teatro, eu te convido, ainda mais nesses tempos pandêmicos, em que a gente está tão necessitado de encontrar outras pessoas, e outras formas de nos expressarmos, eu te convido a fazer uma aula de teatro. Depois vem aqui e comenta para a gente o que você achou. Pessoal, por hoje é isso. Espero vocês lá no meu Instagram para a gente continuar falando de teatro, arroba.poliana.piteri Isso aí, não esquece de dar um joinha e até o próximo. Tchau!